GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Pra quem era só o esqueminha, lança de fim de semana. Por que na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama. Me esconde pras suas amigas, só quer me ama no sigilo. Tá trocando a noite de barra pra dormir comigo, comigo, comigo. Se ferrou, tu se apaixonou. Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é borra. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é borra. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. E vou passar da vida toda. Aquele era só o esqueminha, lança de fim de semana. Por que na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama. Me esconde pras suas amigas, só quer me ama no sigilo. Tá trocando a noite de barra pra dormir comigo, comigo, comigo. Se ferrou, tu se apaixonou. Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é borra. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, nossa tempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar na vida toda Marcelo Silva E o nome da canção Facas Marcelo Silva Primeiramente guarde suas armas Já me machucaram tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando Eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Marcelo Silva Primeiramente guarde suas armas Já me machucaram tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Estou correndo atrás dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando Eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando Eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Tchau! 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 Chama menino, Marcelo Silva Parei, pensei, quase travei Será que agora já passara a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outro pé, não vou ser brincar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tava tendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Olha o balanço Marcelo Silva Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outro pé, não vou ser brincar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite, cê tá tendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Pra que terminou Se tu não aguenta Me ver solteiro Se sabes que eu Quando tô sozinho Caio no piseiro Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei com alguns amigos Me chamou das amigas Bastou um videozinho Pra você se arrepender Aí foi só um story Um storyzinho Com o paredão ligado E as garrafas de gim Foi só um story Um storyzinho Quando tu viu a palpinha Bate a saudade de mim Aê, aê Aê, foi só um story Um storyzinho Com o paredão ligado E as garrafas de gim Foi só um story Um storyzinho Quando tu viu a palpinha Bate a saudade de mim Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Bate a saudade de mim E o palpinha Aê, aê, aê Marcelino Aê, aê, aê Aê, aê, aê Olha pra que até tentou Se tu não aguenta Me ver solteiro Phase상이 Sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei com alguns amigos, me chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um story, um storyzinho Com o caridão, picado e a carramada de gi Foi só um story, um storyzinho Tu viu a novinha, bateu saudade de mim Foi só um story, um storyzinho Com o caridão, picado e a carramada de gi Foi só um story, um storyzinho Tu viu a novinha, bateu saudade de mim Celo Silva Oh, sucesso Vem na pegada, vem Marcelo Silva Olha o balanço Quer saber quem eu fui, toda a minha história Passado e glória, estrela perdida Quer saber quem eu fui, olha na estante Meus troféis brilhantes, refletem minha vida Fui um medo no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quis ser um bom vaqueiro Fui uma linda história, bem contada Campeão de vaquejada Mas sempre não fui o primeiro Fui com amor quem nunca quis amar E pra não me apegar Eu fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo no laço De um coração vagabundo Quer saber quem eu sou Olhe na parede, o retrato dela, todo empoeirado Quer saber quem eu sou, veja aqui do lado Mendurei minha cela, e meu jibão rasgado Sou apenas a outra metade, da história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro, um fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou o ponto final, sou despedida De alguém que perdeu a vida Por amor sem ser amado E hoje restou só lamentação Eu perdi pra solidão E o prazer de corregado Que canção linda Vem na pegada, vem Na pegada do Marcelo Silva Olha o balanço Sucesso! Marcelo Silva! Alguém faz mal o tempão que eu tô de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tará e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Na via da palma o tempão que eu tô de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tará e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Atraissão da vulgarismosa Pra os�� pra prazer E aí Rристão e ab maternal Nome pra ver Lió Euρό Você são Todos E aí Quer pra ver O que é O que é O que é O que é Novinha, faça o trepão que eu tô de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faça o trepão que eu tô de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Ater instante no coração, só não pode se apaixonar O que tá arrumadas e tip, só não pode se apaixonar Ater instante no coração, só não pode se apaixonar Só não pode se apaixonar, Marcelo Silva! Quando eu te queria, você não me deu espaço Hoje eu não te quero, é só te alzinho e abraço Ei, ei, me valorizei, olha tá vendo seu amor, olha o que é que eu faço Igual histórias que eu não gosto, igual histórias que eu não gosto Olha, tá vendo seu amor, olha o que é que eu faço Igual histórias que eu não gosto, igual histórias que eu não gosto Chama Marcelo Silva! Silva! Quando eu te queria, você não me deu espaço Hoje eu não te quero, é só te alzinho e abraço Ei, ei, me valorizei, olha tá vendo seu amor, olha o que é que eu faço Igual histórias que eu não gosto Olha, tá vendo seu amor, olha o que é que eu faço Igual histórias que eu não gosto Vem na pegada, vem! Marcelo Silva! Ama! Vem na pegada, vai! Ali o balanço! Show! Sucesso! Marcelo Silva! Lá em casa tem um pato, gordinho pra danar Só que ele é afetado, tô pensando em matar Lá em casa tem um pato, gordinho pra danar Só que ele é afetado, tô pensando em matar Mas só que ele é brabo, é demais Não sei o que fazer pra não poder pegar Vou convidar algum dos meus amigos pra dar uma carreirinha E pegar esse danado Pega o pato, pega o pato, ué, 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 ué Pega o pato, pega o pato, ué, ué, ué Pega o pato, pega o pato, ué, ué, ué Pega o pato, pega o pato, ué, ué, ué Pega o pato, pega o pato, ué, ué, ué Pega o pato, pega o pato, ué, ué, ué Pega o pato, pega o pato, ué, ué, ué Pega o pato, pega o pato, ué, ué, ué Pega o pato, seu vinhinho Você é Marcelo Silva? Lá em casa tem um pato, gordinho pra danar Eu sei que ele é atentado Tô pensando em matar Lá em casa tem um pato, gordinho pra danar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Só que ele é bravo, tem demais Não sei o que fazer pra me poder pegar Vou convidar algum dos meus amigos Pra dar uma carreirinha E pegar esse danado Pega o pato, pega o pato, ué, ué Pega o pato, pega o pato, ué, ué, ué Pega o pato, pega o pato, ué, ué, ué Pega o pato, pega o pato, ué, ué, ué Pega o pato, pega o pato, ué, ué, ué Pega o pato, pega o pato, ué, ué, ué Pega o pato, pega o pato, ué, ué, ué Pega o pato, pega o pato, ué, ué, ué Pega o pato, pega o pato, ué, ué, ué Pega o pato, pega o pato, ué, ué, ué Tchau, tchau.